Bora lá para os últimos quilômetros do dia então. Chegar até a próxima torre da Embratel e vamos tentar acampar por lá. Se ela estiver fechada eu acampo na frente da cerca, da frente do portão lá, porque ninguém vai chegar na madrugada por ali. E ainda vamos ter mais uns atoleirinhos aqui ó, para dar um pouquinho mais de emoção no final do dia, talvez para dar PT na lavagem das pernas. Não pode, opa, atravesseu, segura peão. Como é que vai cair para essa calha do lado daqui? Agora vamos. Vamos ver o tamanho dessa, quanto isso aqui é fundo. Ah, nem é tão fundo assim. Mais um que foi vencido, era para estar a 20 quilômetros uma torre da outra e já fazem 26 quilômetros e não achamos a outra. Ou tem que estar perto ou passou e a gente não viu. Que é meio improvável, porque é uma rua pro lado de lá geralmente. E a torre é grande, difícil de não ver. E mais uma lama, eu já sujei a pantorrilha de novo. Mais um. E agora José, por que lado? Acho que é por esse daqui. E vamos sujar tudo de novo. Caçamba! Não adiantou nada ter se lavado. Igarapé da Lua. Esses atoleiros estão bem tranquilos. De boas. Vamos ver como é que vai ser aquele de 3 quilômetros. Ai, ai. Tinha dado uma encavalada no câmbio aqui que nunca deu. Isso não está certo. Ali tem mais um atoleirinho. Por aqui. Caralho! Esse câmbio está com problema. Eu passo a marcha e ele trava. Eu acho que eu estou em segunda. Tentar não passar mais a marcha. Tão cedo. Só que daí... Meu canário! Daí a gasolina não vai dar. Ai, ai. Ou está pegando... Ah, está pegando na carenagem ali embaixo. É isso. A carenagem que entortou. Daí ela está travando. Já está achando que o câmbio tinha ido para a fita. Aí já era demais também. E agora, José. Acho que eu entrei meio errado aqui. Eu tinha que ter ido por lá. Ou por ali. Ou por ali. Estou misturando tudo de novo. Vamos lá. Bom, mais um vencido. Aqui está fundo. Igarapé das estrelas. E ali mais uma toleira. A coisa está ficando preta companheiro, escuro inclusive. Eu tinha marcado, quando a gente passou na última torre, estava marcando 43, era de 20 em 20 km, né? 40? 40? Ah, tá. Então... Falta 10. Ah, então estão perto. Mais 15 toleiro, pela minhas contas. É, está ficando cada vez mais feio, se bobear dá para nós acampar no meio da estrada. Não vai passar ninguém. Passa lá que eu vou filmando aí. Por aonde? Acho que esse lado aqui é o melhor. Onde eu ia entrar. Ou deixa que eu vou. Eu abro o caminho para ti. Tanto faz. Eu ia meter por aqui mesmo, ó. Vamos dois juntos. A gente não estava pedindo aventura antes, sério. Eu acho que consegui uma aventura. Do jeito que a gente gosta. Mas também, não precisava ser no final do dia. E ainda tem que procurar outro lugar para acampar. E como o Murat diz, são de 40. A cada 40 km a torre, então ainda faltam 10 km. E agora, José? Aí do atoleiro bom aí, ó. Vamos ver como é que vai. Que boa. E agora ficou mais complicado. Tem que andar com a viseira aberta. Porque está suja a viseira. A viseira também já é velha. Daí não dá para enxergar direito. A luz da bisse é uma porcaria. E cheia de mosquitinho. Mas é o que dá para fazer. Tem que fechar o olho praticamente. Para não entrar os bichos. E torcer para eles não bater. Para poder enxergar por onde vai. Se não pega na pedra, pode furar um pneu. Daí eu estou arrumado. E aí mais um atoleiro. Vamos ver como é que sai. É, de boa. Só que as vezes pega o barro aqui e troca marcha. Mais um vencido. E as pernas mais sujas ainda. E ainda faltam. Seis quilômetros. E aqui temos mais um atoleiro. Vamos ver. Por lá acho que era melhor. E mais uma ponte. Uma ponte sem nome. Igarapé Itamar. E falta. 3 quilômetros. Mais uma ponte. Igarapé. Bondade. 1 quilômetro. 330. Chegamos na torre. E aí. Está ali ó. Até que enfim. Tem luzes ligadas lá. Acho que tem gente lá. Acho que tem gente lá. Na verdade tem gente até aí na beira da rua. E aí. 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 vакetora. E aí. Depois da entrada do Manicoré. Tem uns lugares meio críticos. Se vocês quiser usufruir. Já construiu uma casa. Uma casa com direito até suíte. Porra. Está pensando o que? Do lado direito. Vai dar 20 e os 25 quilômetros. Tem um acampamentozinho que eu construí. Fiquei com o carro quebrado lá. Aí consegui. O pessoal tamo puxado até entrar do Manicoré. O pessoal do Manicoré vazou. Pra dentro do ramal. Voltou. Tiveram discussão de relaxar lá, voltaram estressados. Aí o plano era o quê? Eles me puxaram até no que eu posso desistir. Aí não morre. Tentando matar ela aqui pra não ter que abrir aqui? Aí, né, eu só sei que não vai dar pra te levar. Beleza. Rapaz, o homem é a noite. Daqui lá vai dar, acho que 12, 12 pra 15 quilômetros. Na boca da noite eu saí lá da entrada do ramal e vim até aqui a pé. Passei a mão no meu facão, minha lanterna e, ó, seja que Deus quiser, dei linha na pipa. Rapaz, mas graças a Deus, eu não sei se era a danada da onça, mas ou ela se assustou comigo e eu me assustei com ela. Eu só sei que, ó, eu dei libernada, dei uma parada na hora que a perna começou a enrolar uma na outra. Foi que eu parei, mas não mais. Então, resumindo, depois da entrada do ramal no manicoré, vai começar a ter uns amortôleres em frente. É, isso a gente vai ver só amanhã. Ou eles vão dormir aqui mesmo. Pois é. E agora, nesse barraquinho que eu fiz lá, eu fiz o barraquinho pra ficar debaixo. O barraquinho, não dormi dentro do carro, o carro tá quente pra caramba. Meu carro, acho que o motor foi pro pau, entendeu? E aí eu dormi praticamente do tempo, tirei um plantão e a gente não dorme, sabe isso, né? Que a gente vive nesse trecho aí, você sabe como é que funcionam as coisas. Eu só sei que eu fiz o barraquinho pro fogão, o barraquinho, do lado direito, vocês vão ver. Antes de chegar no... O Alpherson já teve a outra vez, já? Aham. Te acompanhei pelos vídeos. Cara, você lembra de uma vez que tinha caído uma ponte lá no Guarapé? É, sim, lá pra trás. Você tava. Eu falei assim, puta merda. Depois que eu fui ver isso aí, eu sou muito amigo, sabe de quem? Do... Conheci o teu... O da Kombi na estrada, o... O Lucas. O Lucas, justamente. O Lucas, pô, eu recebi essa opcionista lá em Maitá, lá. Ficou uma semana lá na minha casa lá em Maitá. Entendeu? Gente fina pra caramba. Foi naquele... E quem puxou eles nessa toleira pra chegar do Igaúche pra frente do Real Dado, fui eu que fui puxando ele. Na época eu tava em outra caminhoneta mais preparada. Entendeu? E aí a gente acabou ficando amigão. Sempre tem contato, fala, eu falo com ele. Agora acho que eles estão lá pro lado do Paraná, se eu não me engano. Né? E... Mas, aquele dia... Eu falei assim, depois que eu acompanhei, vi o vídeo, através do vídeo dele que eu saquei. Quando eu vi o diário, eu disse, rapaz, é o Alfredo, pô. Aí, né, naquele dia, o que que eu vi? O negócio começou a pegar. Você vazou, né? Foi atrás da comida, né, bonito? É. Fui lá, comi, esperei. Caramba! Aí, naquele dia, Alfredo, eu fui lá, o que que eu fiz? Eu estudei. Eu fui militar há muito tempo. Esse lance de fazer ponte e tal, treinamento, tudo isso aí, eu já tenho uma boa experiência. O que que eu fiz? Eu meti, eu entrei com a caminhoneta no Igarapé. Entrei, ela embicou de frente no Igarapé. E aí, nesse momento, eu já tinha deixado meu guincho com a corda toda solta. Já tinha metido ponta de eixo lá em cima. Entendeu? E aí, o que que eu fiz? Ativei meu guincho, subi aquele Igarapé. Você não viu que depois você voltou, não tinha ninguém mais? E tinha feito uma passarela lá embaixo, lá? Ou você demorou para voltar? Não, quando eu voltei, a galera tinha começado a passar ali com os carros. Aquela passarelazinha lá. Era essa aqui que estava lá? Uma preta, não é essa aqui não. Eu sei que tinha uma que tinha um para-choque desse aí, tinha um guincho e tal. Os primeiros, eu estava tendo que puxar no guincho para subir aquela inclinação lá. Encontrei uns colegas aqui, ó, de muito tempo atrás. Ah, tá. Esse aqui é o Alfredo, youtuber. Você é o Muratio. Muratio, o meu nome é André. Eu estou contando da experiência que a gente teve há tempos atrás na estrada aqui. Então, achamos aquele camarada ali que estava naquela situação da ponte lá, que passou uma pinguela naquela vez. E agora vamos ver ali se os caras vão deixar a gente acampar aqui. Que é meio que impossível que não, né? E então, chegamos aqui, estamos aqui. O Muratio já montou a barraca dele lá, vou montar a minha barraca aqui em cima. Fomos autorizados a ficar nessa torre aqui. Então, parece que não vai chover. Mas de noite pode cair um aguaceiro que é capaz de inundar até aqui em cima. Daí o Muratio vai nadar lá na barraca dele. Vai chover. E daí, olhei. Esperei secar o barro, dei uma jogada de mão, pá, já está limpo de novo. Mas vou dar um jeitinho ainda com o benço umedecido, porque está feio o negócio. Agora vou montar a barraca ali e dormir com esse barulho dos ventiladores aí. E a minha casa está montada ali já, ó. Acho que por hoje é isso aí. Já deu por hoje. Quebrado. Hora de dormir. Então, se não é inscrito, se inscreva. Se curtiu, deixa aquele like. E até o próximo vídeo.